Fala aí galera, aqui quem falou o Void trazendo para vocês mais um vídeo de Transporte Fever 2, vendo as cidades crescendo, os prédios aparecendo E bom pessoal, dei uma organizada aqui para mostrar para vocês como que vai ser A gente vai criar então passo a passo a grande infraestrutura aqui Por isso que eu não estava mexendo com essas linhas mais complexas Porque elas realmente precisam de um grande investimento para funcionar, certo? Também perdi muito dinheiro aqui fazendo macaquinha Porque eu estava colocando as linhas em algumas dessas cidades, essas duas na verdade Internas e aí eu usei a rua errada, acabei destruindo um monte de casa E bom, digamos que eu perdi uns 30, 40 milhões nessa brincadeira Da hora a vida, mas ele vai reconstruir né, basicamente devastou 28, ele quer subir para 102, certo? Enfim, deixa ele se ajustar aí, depois a gente vê como vai ficar Enfim pessoal, então vamos lá Nós temos aqui alguns trilhos que foram criados, certo? Então, inclusive, este trem aqui, ele está vindo cheio, eu acho que está faltando vagão para ele Deixa ele entregar Entrega aí, filho Certo, e agora a gente vai colocar mais, talvez uns dois Pode ser Acho que vai ser o suficiente para ele poder lidar aí com a demanda Deixa aí Então assim, o que a gente vai fazer? Nós temos então, um segundo trilho, certo? Que vai sair dessa estação E aí ele consegue ir por baixo, lá na de cima A gente vai utilizar então, nessa Esse segundo trilho aqui Para então levar o carvão lá para cima Que carvão é esse aqui dessa mina que não está sendo utilizado? Então, primeira coisa, a gente vai criar mais uma linha Que vai ser então A... Criu Kern Qual Para Hub Beleza? A gente vai criar então a primeira linha E... Será que eu já coloco um trem? Acho que não, né? Eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo Senão Ele vai ficar andando para lá e para cá sem enviar nada Aí enviando aqui ele vai descarregar Certo? E ele vai para a outra plataforma A gente vai mandar então da outra plataforma Do... Hub Passando por baixo da terra Tá vendo aqui os sinais? Por baixo da terra E... Chegando finalmente aqui Nós vamos então levar o carvão lá para cima Então Criu Kern Ahn Ele vai trazer de volta Pedra na stone E vai enviar Coal Para Har Port Peraí Har Port Certo? Então basicamente é isso Chegando aqui o carvão Para onde que ele vai? O carvão vai continuar ali então Com um outro trem Que vai vir aqui ó Tá vendo? Um trilho que vai lado a lado Este outro trem então Ele vai continuar o finalzinho do caminho Para levar lá para cima Então Temos aqui Vai ser o nome de Harworth E... Ou Peraí Ou É factory E o factory Mas tudo bem Certo? Então estamos levando ali para cima Aí eu provavelmente vou descer alguma coisa ali Eu ainda não decidi Eu estava pensando em trazer o aço Mas eu acho que eu Não tem vagão que traz Aço e material de construção numa só Então deixa aí O que eu vou fazer é o seguinte pessoal Inclusive Eu acho que é uma Coisa interessante também Que tem uma pequena linha aqui Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos Criar Acho que não tem danada não Mais um negócio aqui colado mesmo E ele se vira para Utilizar corretamente Então a gente vai fazer uma linha aqui De Wood E lumber Então Hemsworth Wood Tanto faz o lado Não tem frente nem trás Lumber Certo? Isso aqui vai Pode até começar a produzir Bom, depois eu faço E aí a gente vai então produzir Levar a madeira para lá Volta lumber Voltando então A gente tem Uma pequena linha aqui Está vendo? E falando em pequena linha Nossa, tem várias linhas De caminhão aqui para fazer Espera aí Primeira que eu vou fazer Então a gente vai trazer Lumber Lle para cima E vai entregar Certo? Vai usar esse Está vendo? Esse caminho aqui que a gente fez Entra na montanha Continua reto Volta Dá uma Passada por cima aqui Pela montanha também E volta lá para lá Esse aqui vai então Entregar lumber E possivelmente Vai voltar com engrenagem Isso Isso Então Vamos lá Esse aqui vai ser Thornton Vai receber Cogs Vai enviar lumber Para Hemsworth Certo? Mãe do céu Certo? Então Só no ato de levar lumber A gente vai conseguir fazer As engrenagens Aí Para fazer a engrenagem Está pensando que a gente pode fazer o seguinte A gente traz Um pouco de engrenagem Lá para cima Para ele poder então Fazer a conexão Com o aeroporto O aeroporto a gente traz grãos E aí eu posso levar a engrenagem lá para cima A gente vai utilizar ele para alguma coisa Então vamos lá A gente vai levar a engrenagem Deixa eu ver Está no negócio separado Beleza Nós vamos então Levar então Hemsworth Isso Isso Cog Airport Beleza Aí está levando lá para cima Aí Aqui também a gente vai trazer Certo? Então ele vai levar a lumber E ele vai voltar para cá Daqui a gente pode levar então a engrenagem lá para cima Então Mais uma linha Podemos levar daqui Engrenagem é Industrial Onde estão as indústrias Quais são as indústrias Eu acho que são essas aqui Essas aqui né Tem que fazer chaminé e tal Beleza Então essa aqui vai ser Coloca o nome Thornton Cog Delivery Beleza Cog está sendo deliverada Para fazer o aço também A gente está trazendo carvão A gente vai precisar também Ainda um pouco de ferro Então Traz o ferro aqui na elga Aqui não né Não sei por que eu fiz dois Acho que não tem necessidade nenhuma Tá Então Thornton Cadê? Iron Factory Beleza Então estamos levando E aí Levando isso aqui Deixa eu ver A gente vai Possivelmente trazer Acho que é só isso né Não vou fazer nenhuma delivery ali É basicamente isso Aqui o aço Vai chegar carvão Por enquanto eu acho que é só Certo? A única coisa que faltou Que eu consigo identificar aqui É o seguinte Deixa eu ver Um, dois Eu acho que está faltando um negócio desse aqui Deixa eu ver para onde você leva Engrenagem tem ali Já está levando Bom Uma coisa que eu sei que faltou É lá embaixo Então A gente vai trazer um pouco de engrenagem aqui para baixo Então seria interessante a gente utilizar Nessa engrenagem Né Não deixar ela mofando aí Vamos levar para Deixa eu ver Para cá Tá vendo? Pronto Pode tirar essa porcaria aí Vai A gente passa por cima de tudo Ele que se vira aí para cultivar as outras áreas Certo? Então Deixa eu ver Está conectado Está tudo certo Nós vamos então pegar O C E Leva aqui ó Engrenagens Para essa área toda Pronto Então New Line Você aqui Para lá Então Wood Bridge Fog Delivery Beleza? Pronto Então pessoal Já dá para começar Até colocar Vamos colocar um sinalizador Comprar aqui Dos caminhõezinhos novos Esse caminhãozinho que Espera aí Eu estava usando Não Estou usando esse Aí apareceu esse 60 por hora 12 de carga Quase o dobro Uau Muito bom Certo? Cog delivery Beleza Está sinalizado A gente já sabe que ele vai começar a ligar Agora a gente vai ter que fazer Então basicamente tudo Praticamente ao mesmo tempo Certo? Só Dar um ajuste aqui Dá para clicar direto? Dá, né? Manage Line Certo Então Creel Cairn Eu queria que você Carregasse Só sai daqui Quando tiver full load Aí você entrega aqui Aí Lá em cima Tanto faz Porque ele vai Ir e voltar E talvez eu vá precisar De uns dois Certo? E você Vem daqui até aqui Bom Depois eu vejo Enfim Vamos ter que fazer vários Trens aí Isso aqui vai encostar O olho da cara Mais um pouco Da hora a vida Da hora a vida Eu vou sinalizar então Todas as linhas de De caminhão Porque são Mais fáceis Então deixa eu contar Nós temos uma Certo? Que ela lá Pode destruir Certo? Então nós temos Uma Duas Três Quatro Por enquanto Quatro linhas Nós vamos ter que Fazer alguns caminhões Depois eu vou colocar Mais alguns Eu só vou começar Aturando aqui Com tudo Esse aqui Inclusive Faz uns Vinte Pode ser Porque esse aqui É matéria bruta Tá vendo? Só que sempre Vai ter uma demanda alta Você não precisa esperar A linha esquentar Nem nada Então Certo? E a gente vai fazer Mais uns três E ó Aqui ó Certo? Vamos fazer mais uns três Esse aqui Vou fazer genérico E aí a gente vai Começar a colocar Então ali Então Ah Que mais fácil Vem aqui Certo Lumber Factory Aí esse aqui Eu quero que ele mande Lá pra cima Inclusive tem alguma coisa Aqui pra entregar? Não né? Para o airport E Sai da frente Esse aqui Esse aqui Tem o delivery Log delivery Pronto Log delivery Não foi? Ó erro Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? Não foi? King's Road Deu probleminha Ah Certo 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 Que lá não é O ponto correto Né? Ah Cadê o ponto correto? Tá aqui ó Tá Né? O ponto correto? Pode tirar É esse aqui ó Pronto Pronto Tava errado mesmo Beleza Então Todos os caminhões Estão funcionando Agora a gente vai precisar Então De uma galera aí Pra levar as coisas Novo busão Acabou de sair Parabéns Olha só o que eu fiz também Pessoal Aquela Aquele depote que a gente tem A gente tinha Uma grande descida E daqui de baixo Ele vai e conecta Naquela linha que passa aqui Da madeira Que dá uma grana boa Aí eu também fiz uma outra Que estica E vai tentar esticar Naquela que vai lá Pro hub Então enfim Tudo por baixo da terra Então o nosso espaguete Não fica muito visível Vamos fazer o seguinte então Eu vou ver Quais locomotivos nós temos 90 140 por hora Mas ele não tem muito poder Certo? Ele é rápido Mas não leva muito Né? Muita coisa 120 Mas os vagões Eles andam a quanto Fih? 80 Não adianta ter isso aí Vamos usar a boa e velha Crocodile E muito provavelmente Eu vou precisar de bastante Carga aqui Pra levar então O carvão Vamos lá então Faz aí Talvez uns 350 Alguma coisinha A gente vai ver Se for muito Ou pouco Sei lá A gente vai dar um ajuste Então o primeiro Que eu vou fazer Cadê? Vou ser aqui Vai lá no co-hub Aí nós vamos fazer Mais uma Certo? A próxima vai ser então Pera aí Co-hub E aqui lá de passageiros Aí eu vou precisar então De um cara que vai trazer Certamente não é isso Não, vai ter que ter um cara Que leva o carvão sim Traz a pedra Então é exatamente isso Só que né Como é uma distância maior Talvez eu precise de mais Bem mais Certo? Vamos ver se isso aqui vai dar certo Talvez eu tenho que fazer dois Ao invés de um granul desse Mas tudo bem Vamos pra um desse E... Corras Então ele vai levar Pedra E vai trazer Quer dizer Ele vai levar carvão O carvão que a gente deixou aqui Agora há pouco E vai trazer então A pedra Certo? A pedra Que inclusive Deixa eu ver Ele já tá indo Acho que ele já vai começar a estocar Isso Já começou a estocar Ele já reconheceu Que tem pra onde levar a pedra Certo? O carvão ainda não Ele não tem a ligação final Então ele não sabe Que dá pra levar o carvão ali Tá vendo? Então essa ligação final Vai precisar de um trem Só que o trem não vai precisar ser Tão grande Com certeza Então a gente vai poder Diminuir ele bastante Talvez uns Trezentos Alguma coisa assim Compra um desse E... Co-factory Tá vendo? Manda lá pra cima Então agora ele provavelmente Vai começar a ligar A produção de carvão E agora a gente já sabe então Que ele vai começar Logo logo a produzir Então o aço É isso Eu acho que é isso Tem uma rota secundária Que a gente vai precisar Então assim Eu tô enviando aqui e tal Fazendo a pedra e tal Aí O cart Que traz Materiais de construção Que a gente vai poder pegar Esses materiais de construção Que vão ser produzidos aqui E mandar de volta lá pra cima Certo? Carrinho que vai usar Material de construção Então vamos lá fazer mais uma Ele vai vindo aqui de baixo E ele vai levar Pro mesmo lugar Certo? Mais Isso Isso Cada macaco no seu galho Então um desse lado O outro desse Ou Ou Deixa eu ver Você tá indo lado a lado Como é que funciona Essa palhaçada aqui Lado a lado Lado a lado Aí aqui Ele resolveu Que o melhor meio Era ir pra aquele lado Lá dele Olha Não tá ruim Mas eu posso usar Esse aqui também Você pode dividir A mesma lane Tá vendo? Sem usar aquele outro lado Também Mas a princípio Tá Pode deixar assim Pode deixar assim A gente vai fazer esse negócio Vai ser então Criar o Kern Hub E vai enviar então Pera aí Ele vai receber Wood E vai enviar Construction Instruction Para Har Port Certo? Certo Então Vamos lá Se vai Motivas Fazer o crocodilezinho Com e velho Vamos usar então Cargo Tá vendo? Então ele vai levar Material de construção Vai trazer de volta Wood Que é no mesmo vagão Quanto? Sim Bota uns 30 aí Quer dizer uns 300 aí Depois a gente vê Se vai estar certo ou não Olha só Consegui torrar minha grana Velho Quem esperava Que isso fosse acontecer Quem esperava? Ah tá muito fácil Dinheiro infinito Tá certo que destruir uma cidade Não tenha sido Não foi muito lucrativo Mas é engraçado de ver Que o dinheiro Ainda assim Conta para alguma coisa Ainda assim faz falta Deixa eu passar um pouco Mais rápido o tempo Para a gente Gerar um pouco mais Deixar as Algumas rotas aí Gerarem um pouco de lucro Que é muito importante Aos poucos a gente vai indo Inclusive Aqui ó Trazendo esse cara Aqui é muito dinheiro Muito, muito dinheiro E aquele bando de trem Que eu acabei de fazer Que a gente acabou de Tirar daqui Que inclusive vai esperar Um bom tempo Até eles poderem sair Ainda deve ter outro Lá dentro esperando Mas aqui eles vão demorar um pouco Certo? Tá, outra coisa Nós temos então Uma infraestrutura Que vai levar Material de construção Para cima Beleza E o material de construção Para cima Ele chega aqui E vai falar E agora Zé? O que eu faço? O que você faz? Você vai pegar então Material de construção E vai entregar Para a área industrial Qualquer área industrial Nessa desgraça Aqui Beleza Eu acho que é isso Bom Hard work Const Delivery Deixa eu só confirmar Que é isso aqui mesmo Isso Toda a área ali De coisa Tá Tem uns pães aí Que a gente poderia enviar Para essa área Eu acho que não seria Uma má ideia Mas enfim A gente vai ter aqui Construction Delivery E eu vou Começar a sinalizar já Apesar do dinheiro Não estar lá no topo Mas a gente pode sinalizar Que é baratinho Certo? Pode trazer aqui Uau Vamos meu filho Deixa eu ver Tem um caminhãozinho aberto Dá para trazer ele Constructivo Delivery Pronto Inclusive Essa linha aqui Pode Né Ela pode Ser Limitada Você não precisa sair E sentar full Então senta a bunda ali E espera Basicamente é isso Você está trazendo alguma coisa? Não Só Desalegria Trem 6 Não consegue um caminho de volta Porque ele não consegue um caminho de volta O que está acontecendo? Ele vai Ele não sabe voltar Por quê? Ele quer voltar pelo mesmo ponto Que ele está indo É isso? Ele quer voltar pelo mesmo ponto E aí? Qual o problema? Me diga, Rafael Meu filho Qual é o problema De voltar para o mesmo ponto? Signal Signal Ahn Ele veio aqui Enviou Ele teria que voltar Pelo mesmo Será que é isso? É Espera Eu imaginei que não Imaginei que não Eu acho que o problema É ter um cara atrás Que não deixa ele voltar Talvez Ah Tem um cara aqui Esperando no ponto dele O que é engraçado Porque este cara Está agendado Para usar O outro lado Ele nunca Era para ter Ido para este lado A gente tem esta divisão Um trilho só E o cara está ali Bugadão Deixa eu ver uma coisa Se eu fizer Só por Está falando que é para esperar Ali Mas possivelmente Não é isso Apesar que ele podia Esperar lá em cima Não Passou normal Está nem aí para nada Em teoria Ele acabou de sair Do trilho do outro Não, não Não é isso É que o outro Não está conseguindo virar mesmo Talvez ele seja longo demais Aí você me lasca Ou ele é longo demais Ou a estação é pequena Demais, né É, rapaz Eu acho que é isso mesmo Apesar que se não é tão longo assim Eu vou tentar reconstruir aqui, pessoal Vamos ver se ele vai arrumar É, pessoal Foi jamantice pura mesmo Por algum motivo A IA achou que aqui Era o caminho Que ele tinha que seguir Certo? E ele não avisou Que não tinha caminho Direto Mas não é isso aqui não E outra coisa O fato também Atrapalha um pouco Das linhas serem Muito Parecidas em cor Então Na realidade Isso aqui não é Um trem Da linha que eu achei que era Não Isso aqui é Um trem Daquela linha lá de cima Da fábrica E aí ele não Ele não está sabendo Como é que ele chega Na tal Da mardita Da linha da fábrica Basicamente isso Ele quer vir até aqui Tem que ser provisório aí Você faz esse negócio E aí você faz esse negócio provisório também E pronto Só pra dizer que ele consegue Agora ir pra lá Pra cima Isso Sai da frente Pronto Agora ele vai lá Pra cima Sobe e desce Sobe e desce Tá tudo certo Enquanto isso A galera daqui de baixo Vai poder trabalhar em paz O dinheirinho vai somando Aos poucos Conforme a gente vai Fazendo coisas aqui também Vai somar ainda mais Então Logo logo vai ter mais ali E tal Temos as pedras Deixa eu ver ali Também está certo Provavelmente é isso Está lotadaço De ferro Porque a gente está trazendo Ferro ali A rodo Muito antes até De conseguir trazer O carvão Vai como que ele está Vocês não estão usando No mesmo lugar não Não O cara vai por cima O outro vai por baixo Beleza Faz o seguinte Só vai Depois você vê aí Quanto você consegue na volta Dependendo de como for Eu tiro alguns aqui Isso aqui vai dar uma grana boa Veio full dessa vez 440 12 milhãozinho Muito bom Enche aqui os navios E desperdiçam um pouco Mas já desperdiçaram bem mais Então está tudo certo É isso Qual a treta da vez Trem 7 Trem 4 Estão querendo se degladear Qual foi a treta da vez Eles vieram reto Hum Tem a sinalização Ele falou que Ó Fala lá Eu espero eu passar Beleza Aí você veio lá E fez Sabe sei lá o que Esse cara É na verdade de cima Está vendo Ele quer ir para a linha de cima Ele não tinha que estar Na linha de baixo E ele não soube o caminho O engraçado é por que Que isso aqui está dando problema Eu não entendi Ele em teoria pode passar Aqui pelo lado Está vendo Mas ele resolveu parar Vai ser o seguinte Então Sai da frente Entendi Sinceramente Está muito esquisito Esse comportamento Ele atravessou o sinal Quer dizer que ele entende Que dá para passar E Ele entende Que o caminho Que ele deve seguir É por baixo Certo Esse cara aqui Que está aqui embaixo Não tem nada a ver com nada E tem um monte de sinalização Para eles pararem No caminho também Então O que aquele cara lá de cima Quer fazer Dane-se Sinceramente Dane-se Certo Aí o cara está voltando Por algum motivo Você ainda está aí parado Ninguém entendeu muito bem Por que Mas está parado Ah O jamã Entendi 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 Ele é grande Mas Entendi Entendi Para conseguir fazer Essa virada O tamanho Desses trens Está me matando Dois Três Quatro Gurei um pouco O tamanho Espera aí Revira aí Consegue ir lá Para trás Não 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 É Se ele se prender Por cima Vai dar um probleminha Talvez Eu tenha que colocar Mais para frente Toda essa transição Tá Vai Fazer esse negócio Aqui direito A gente tem que Fazer gambiarra Vamos fazer Essa porcaria Aqui E eu estou achando Que vale mais A gente fazer Mesmo que seja Só para poupar Dor de cabeça Fazer uns Trens menores Mas fazer Tipo Dois Do que fazer Um gigantesco E falar Cuida de tudo Aí Não Está dando certo Faz o seguinte Aqui Aparentemente Não dá para fazer Com conexão Assim lá dentro Mas aqui dá Certo Aqui Aqui E aí Fih Está mais ou menos No mesmo lugar Tá E pronto É Eu podia fazer Mais para baixo Só para deixar Igual Dessa vez Então vamos Colocar Então Só você e você E do outro lado Já sabe Espera Espera Beleza Adiantou De alguma coisa Adiantou Ele pelo menos Conseguiu Virar ali Do lado Certo Tá O trem Era gigante Demais Está conseguindo Pelo menos Velocidade Boa 46 49 50 Por hora 54 Tá 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 Acelerando Bem rápido É Nada Nada Mal Tá E agora O outro Que estava Parado A gente vai Falar Então Deixa ele chegar Até o limite Lá Só para ele Virar E pegar A rota de cima E não encher o saco Pronto Pega a rota de cima Agora Aí um vai por cima Tu vai por baixo E aí acabou o problema Enquanto isso Olha quanto a gente Já está perdendo Perdeu 3 milhões Ali 2 milhões Aqui Já está para perder Mais 3 milhões Trem É Complicado Você vai mexer Com eles Sem ter Uma boa reserva Um bom capital Ali guardado Pode esperar Que talvez Você vá a falência Pessoal Então Mas se der certo Também Com certeza A gente vai Provavelmente Dobrar os lucros Da empresa Aí Muito fácil Mas muito fácil Mesmo Falando nisso Como é que está aqui O rapaz Oh Não acredito Você está fazendo Um negócio Sem conexão Rapaz Aí não vai dar lucro Mesmo Está começando a enviar Pegadinha Pegadinha Do malandro Não tinha prejuízo Porque eu não tinha ligado A linha Muito bom Certo Certo Então Vamos lá Mais uma Cargo Nós vamos colocar Então Esse carinha aqui Madeira Madeira Provavelmente Não vai precisar De muita coisa Porque está Muito próximo Tentar uns 250 E deixa aí E aí Se tiver Sobrando Vagão Coisa do tipo Eu vou lá E tiro alguns Daí Certo Mas a princípio Vai trazendo Esse negócio Logo logo A gente vai Trazendo madeira Lá para baixo Vai começar Uma boa produção Vai ser bem De boas Fazendo ali Deixa eu ver E está sobrando Madeira Madeira não Pedra não Está tudo certo Ok O rapaz aqui Já trouxe Um monte de pedra A pedra Veio para cá 79 Pronto Está começando A produção Pessoal Finalmente Finalmente Aí das linhas Nós temos então Essa linha verde Leva material Opa Tem uma material De construção Tal Ela está então Já ativa Deixa eu confirmar Sim É justamente Aquele trem Está bugando Ele está andando Na linha errada É isso? Parece que sim Deixa eu ver Ele vai descer Certo Vai descer 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 Aí aqui Ele pode tentar Querer passar Para o outro lado Mas ele não consegue Entendi Qual que é o problema Tá Então a gente precisa Fazer um pequeno cruzamento Coisa do tipo Aqui também Caso eles queiram Trocar Passar de um lado Para o outro Está aqui E isso aqui Vai permitir Então Que ele vá Para a linha Certa dele Ele vai ficar Lá em cima Não vai encher Mais o saco Temos aqui Mais um monte de veículos Deixa eles ali Porque eu não vou usar O avião Ele é de passageiros Ou ele é de carga Se for de carga Eu estou interessado Vamos ver Douglas Toda carga Quanto? Dez Mas é a mesma coisa Que o outro Junkers tem dez também A diferença é que Ele é mais rápido Então provavelmente Ele vai cobrar Um pouco mais de dinheiro Tá Vai fazer um pouco Mais de stonks Faz o seguinte Como ele é mais rápido Talvez Eu não sei se Eles vão caber Todos Eu vou tirar um cinco Cinco Vai lá Deleta Tchau E Pega esses aqui A gente vai trocar Então pelo Douglas Dez de nove milhões Pronto Um pouco mais rápido Um pouco mais eficiente Não que faça tanta diferença Mas O que está Atrapalhando Não é nem a velocidade Do avião O que está atrapalhando Bastante é O uso das pistas De pouso A gente só tem Uma pista de pouso Ali Então está bem Bem zoado A gente não adianta Colocar mais aviões Que não vai conseguir Dar conta Da demanda Tá Ele está trazendo Então 183 De 184 Pedras Por que A galera de baixo Já está produzindo Certo Matéria de construção Os materiais de construção Não estão sendo enviados ainda Certo Por que Eis a dúvida Então você veio aqui Produzir o tal Para você enviar Você vai querer enviar Então Pelo cara aqui de cima O cara aqui de cima Então Consegue carregar Wood Construction Eu fiz ele errado Não fiz não Esse aqui Não Construction E wood Sim Ele era para estar Trazendo wood Inclusive A wood ali Eu não liguei a linha Parabéns Muita coisa Pessoal Muita coisa Certo Isso aqui é de material Prima Então muito provavelmente A gente não vai precisar Ir com calma Então Hard Port Wood Trem Dá para trazer Um monte Ao mesmo tempo Vamos lá Esse aqui é aberto Pode ser Manda uns 25 Wood Trem Pronto Começou a enviar Também Não Engraçado Então o cara Do matéria de construção Não está vendo Nem você Qual é o problema Você está ligado Ah Olha só Pessoal Você não está Conectado Fazer o seguinte Fazer aqui Cargo Buildings Fazer uma Rapidinha Só para ligar Esse negócio Mais uns navios Parabéns para eles Estou satisfeito Com os que a gente tem A gente vai fazer Um negócio Um pouco mais Diretamente aqui Conectar Opa Diretamente conectado Para justamente Tentar fazer Essa conexão Aqui Mais Vívida Beleza Está conectado Beleza E aí agora Eu acho Que era isso Que faltava Não sei Aqui Você percebeu Um Dois Aí você Liga ali Aqui Está ligado Ah O shipment Está indo Certo Está indo Então O que falta Então É eu Dizer Para ele Olha Se você Trouxer A madeira Aqui Você vai Poder Ser utilizada A gente vai Usar Essa madeira Aqui embaixo Para Produzir Alguma coisa Que ainda Não decidi Mais para Frente Certo A gente vai Configurar Esse negócio Vamos lá Então Fazer Um negócio De carga Porque Vai vir Um Enormes Carregamento De madeira E aí A gente vai Pegar Então Essa madeira Toda Peraí Configure Pode Deixar Entrada E saída Aqui E agora A gente vai Pegar Essa madeira Toda E vamos Enviar Lá Para Baixo Certo Pode Assim Poder Passar Aqui No meio Dessa Zoeira Até Pode Viu E não Dá Tanto Problema Assim Não Vamos Ver Qual A gente Aumenta O volume Dos Caminhões E tal Eu acho Que dá Bom Então Vamos Criar Mais uma Linha Vai Vire Daqui Até Bom Até Nada Porque Eu não Construí Uma Estação Então Pronto Pronto E aí Eu vou Provavelmente Querer Também Algumas Coisas Mais Rápidas Então Inclusive Para vocês Também E Não me Deixa Por causa Daquele Cara Vamos Tirar Esse Cara Daqui Dá Para Reclocate Ou Coisa Do Tipo Acho Que Não Bom É Barato Certo Keep 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 Beleza Ele não Vai mudar Nada Só vai Fazer Upgrade Pro É isso E aí Se quiser Continuar Pode Continuar E tal Mas Enfim Certo Quatro Pistas Tal Bastante Gente Bastante Espaço Para eles Andarem Para eles Irem Mais rápido Também É isso Tuma Slope Sério Pronto Então Vai Conexão Até Aqui Embaixo Nós Vamos Então Trazer Cadê Line 1 Pronto Olá Douglas EC4 Depois Tem que Ver Esse Negócio Ah Esse Aqui Então Cri O Kern Vai Ser Então Wood Para Ele Pode Até Trazer De volta Wood A gente Pode Deixar Em Outro Terminal De Carga E Levar Para Até Outro Lugar Mas Enfim Lumber Certo E agora A gente Pode Então Refazer Aquelas Funções Que Acabei De Destruir Inclusive Esse Aqui Beleza Vamos Lá Então Constrói Pod Lá Pronto Agora Eu Acho Que Ele Vai Começar A Sinalizar Cara É Isso Tá vendo Já tá Sinalizando Pronto Já tá Começando Trazer É Muita Coisa Que A gente Tá Fazendo Pessoal O cérebro Até Buga Mas Pelo Menos É Bom Ver Que As Coisas Estão Funcionando Que Os Carregamentos Estão Chegando Estão Sendo Enviados Então Deixa eu Ver Você tá Chegando Aqui Também Com Capacidade De Carga Aqui Esses Caras Já Começaram A Produzir Tem 200 E Pouco Já Estão Produzindo Então O que A gente Precisa Pra Fazer Aço Só Que Ele Não Tá Enviando Pra Lugar Nenhum Por Que Porque Eu Envio De Aço Por Algum Motivo Certo Eu Confundi É Isso Você Que Tá Fazendo Madeira Tá Querendo Ir Pra Lá Na Verdade É O Aço Que Vem Tá Deixa Eu Só Puxar Então Entendi Entendi Dá Pra Resolver Isso Fácil Então O Branch Que A gente Tira Station Manda Lá Pra Cima Pronto Ele Vai Lá Buscar O Aço E Você Que Era Do Delivery Também Mesma Coisa Buguei Demais Pessoal Nesse Negócio Mas Tudo Bem Então Você Pega Ali As Ferramentas Construídas O Que Que Eu Tava Querendo Fazer Aqui Qual Que Era O Plano Mesmo Produção De Madeira Eu Acho Que Era Para Fazer O Delivery Mas Aí Eu Fiz Uma Redundância Que Não É Necessário Enfim Deixa Aí O Aço Tendo Produzido Tá Vendo Aço Já Tá Sendo Enviado Beleza Então A gente Vai Poder Mandar Lá Para Baixo Eu Só Quero Dar Uma É Verdade Verdade Então Cog Lumber Entendi Entendi Era Isso Tá Certo Esse Aqui É Para Enviar A Madeira Para Lá E A A A A A Tá Tudo Certão Você Vem Aqui Deixa O Negócio E Aí Se Você Está Trazendo Aqui Você Pode Trazer De Volta E Me Dá O Tá Tá Certíssimo E Faltou Foi Uma Adicional E Agora A A Vai Fazer Mais Uma Adicional Que Está Faltando Para Levar O Aço Para Lá Que A A A A So A Criar Mais New Line Para Preferência Nós Vamos Querer 3 Isso Sem Intercalar Muito As Linhas Então Qual Que O Nome Da Cidade Lá Mesmo Ó 3 3 2 3 2 2 3 4 4 5 Apesar que eu acho que já está na hora até de fazer um pouco a mais, então... Pronto. Agora vai, pessoal. Só para saber, você está querendo usar um terminal daqueles falidos? Usa em um dos melhores. Isso, usou três aqui. É grandão, dá para empilhar bastante aço, beleza. É isso, pessoal. Então, levando o aço lá, a gente vai poder fazer todo o negócio. Deixa eu ver. Yep, yep. Tem aqui produção, tem 1600 de ferro. Eu trouxe um pouquinho, um ou outro ferro ali e tal. Mas, enfim, o aço já está sendo empilhado de novo. Está começando a enviar. E a madeira, voltaram aqui também, né? Querem empilhar e tal. Então, tudo certo, produção. Bom, pessoal, vamos deixar rolando um pouco de tempo. Nossa, já estou com 150 milhões, nem vi. Deixar rolando um pouco de tempo. Eu acho que isso aqui vai dar um bom lucro, certo? Se nós formos olhar aqui... Você viu um axe, esses caras aqui, por exemplo. Então, já tem algumas aqui. O carvão e a pedra já estão dando lucro. Os outros ainda faltam um pouco do movimento para a gente começar a ver o dinheiro fluir. Mas, também está tendo futuro, né? Está juntando bastante pedra aqui e material de construção. Então, as linhas estão finalmente funcionando. Está vendo? Está estocando madeira. Está estocando carvão também. Então, no próximo vídeo a gente continua. Espero que tenham gostado. Comentários aí embaixo. Já está ficando longo para caramba. E até a próxima. Ah! E antes de mais nada, o novo avião é... Cargo. Cargo. Espera. É você? Hum... 15 pessoas ou cargo. Entendi.